Não é fácil agradar a todos e manter também o controle, né, doutor Elcio, da equipe técnica. Mas o senhor tem acompanhado até porque na quinta-feira eu estive lá, minha mãe estava em atendimento e o senhor entrou no consultório para saber como estava sendo procedendo o consultório e o senhor não sabia que era o que estava lá. Então, como que é essa fiscalização aí da equipe médica, doutor Elcio? Bom dia. Bom dia, bom dia, Calé, bom dia, Tigrão, bom dia, ouvinte da Rádio Menina. A situação do relacionamento interpessoal, principalmente médico-paciente, ele varia de acordo com vários fatores, né, o que aconteceu recentemente na cidade de Camboriú com a troca do pronto-socorro para a área mais central do hospital e agora o retorno na área da reforma foi que aumentou a demanda de forma significativa. Nós tínhamos um médico de dia e um médico de noite. A primeira medida que tomamos foi aumentar o efetivo comunicando a empresa que a licitação venceu e trabalha, também exigindo os critérios na qualificação dos médicos que compõem a escala de plantão, né, e exigimos que passassem a dois médicos das dez da manhã às dez da noite, para diminuir a espera que já estava bastante problemática na época do Natal, né, nós passamos aí de uma média de oitenta, cem atendimentos dias, da mais de duzentos, teve dia que nós ultrapassamos trezentos atendimentos. E é óbvio que isso prejudica muito a qualidade do atendimento, porque acaba sendo um atendimento mais rápido, e muitas vezes médicos de plantão fazem plantão no RUT, depois fazem plantão no Marieta ou em outro hospital, fazem plantão aqui, e não tem um descanso adequado. Então nós pedimos mais responsabilidade da empresa, foi oficializado e comunicado, e então algumas falhas já nos tinham passado, bem menos do que elogio, posso ser bem sincero também, mas em LOCO a gente observa muito melhor. Por isso que fui nos últimos dias várias vezes em horários diferentes, momentos diferentes, para que a gente possa ter a maior realidade possível das mudanças necessárias, né, e não ficamos totalmente satisfeitos, não. O ouvinte tem a sua razão em reclamar, porém foi um avanço bastante grande nesse aumento do quantitativo de pessoas que hoje ficam no pronto-socorro. O pronto-socorro tem muito melhor condições, mais equipamentos, maior quantidade também de técnicas de enfermagem e de enfermeira agora. Tivemos o problema com serviço de limpeza, seis foram chamadas do processo seletivo, não iniciaram, então tu tem que esperar uma semana para chamar os próximos, né, e aí também ficamos sem duas moças de serviço gerais fazer um serviço de limpeza, que já foi também corrigido. Então, pedindo aí para a população ter o entendimento, quando tiver alguma dificuldade do atendimento, se no outro dia é possível ir numa unidade básica para uma nova consulta com outro profissional, e aceitamos sim a crítica, como também aceitamos os elogios, mas eu acredito que o hospital está aí para servir a comunidade, tem feito um excelente papel. Prefeito Elcio Cunha, bom dia. Tem algum critério de atendimento, tipo urgência, emergência? Tem, tem. Tem, doutor? Tem, sempre, sempre, na hora da triagem, né, avaliado, né, de acordo com os padrões, os critérios que já existem na maioria dos pronto-socorros, o que é emergência, o que é urgência. Infelizmente, mais de 50% das consultas que são feitas nos pronto-socorros, não somente no pronto-socorro do Hospital Cirígico de Camboriú, isso é comum em quase todos os pronto-socorros, são consultas clínicas básicas que poderiam ser realizadas num posto de saúde, mas as pessoas têm muito pouco tempo e acabam utilizando o pronto-socorro para ir para uma cefaleia ou para uma dor leve que já tem há meses ou há dias, né, e que não seria aquele momento para ir ao pronto-socorro. E quando chega uma emergência maior, até preparar o paciente para criar um sistema de referência, se for um trauma discurpaniano ou qualquer outro ferimento maior que precisa de imobilização, alguma coisa acaba atrasando a sequência dos atendimentos, mas sempre existe sim a prioridade para os pacientes que estão instáveis hemodinamicamente, ou seja, a variação de pressão, alterações hemodinâmicas que significam risco maior de vida. Doutor El, se em relação ao ouvinte Eloy, ele diz o seguinte, né, estive no hospital no sábado retrasado, a uma da tarde, no balcão uma moça informou que a atendente estava em horário de almoço e deveria esperar voltar. Não tinha ninguém para fazer a triagem. E aí ele afirma que teve que levar a filha em outro lugar para uma consulta paga porque não tinha como esperar. Como que é essa questão da troca de plantão ali e também do atendimento, né, de uma técnica enfermagem ou até mesmo de uma enfermeira para fazer a triagem? O senhor sabia de uma situação como essa? É preocupante para o senhor como prefeito? Não, não me preocupo porque é um ponto casual, isso sempre vai acontecer, né, alguns problemas e nós não estávamos dando, né, que não era também um direito, um benefício, o almoço para os servidores do hospital. Devido ao sucesso daquela, isso não deve ter acontecido semana passada porque os servidores já estão almoçando desde a semana passada e jantando no hospital. Isso foi um benefício que conseguimos pelo sucesso de arrecadação de alimentos que teve tanto naquele jogo de atletas ali de estrelas que nos doaram e alguns outros movimentos de alguns grupos de entidades organizadas que cederam e doaram alimentos para o hospital. Então hoje a cozinha do hospital também serve refeição para os funcionários. Então o almoço é feito ali dentro do hospital e a janta também. Então não há o deslocamento mais desde a outra semana dos servidores do hospital. Isso também era um problema que estava acontecendo porque todos que vão almoçar têm que sair do hospital e retornar na mesma sequência. Só que naqueles horários de pico coincide justamente o horário próximo de meio-dia, próximo de seis horas, sete horas, que é onde tem a maior demanda. Então também foi corrigido pontualmente e não acredito que isso volte a acontecer. Tá certo, prefeito Elcio. Apenas um recado da nossa ouvinte dizendo assim, olha só a Marlene lá da Rua Pouso Redondo, né, diz que na várzea do ranchinho o pessoal invadiu, estão fazendo gato, fios de luz pendurados, sem saneamento básico, não sabemos mais o que fazer, estão preocupados. Rua Pouso Redondo em frente número 430 tem invasão. Tá certo? Então um recado aí para o senhor fazer o encaminhamento. Já vamos comunicar, a Defesa Civil cuida, tá, e pessoalmente em loco verificar o que está acontecendo. Prefeito, antes de encerrar, tem um ouvinte aqui, rápido, ó, reajuste dos professores. Vai ter esse reajuste, prefeito? Vai ter, conforme é preconizado, terá fim, já teve a conversa com a Procuradoria. E vamos ter, no máximo, semana que vem, uma reunião com o sindicato, mas naturalmente haverá o reajuste. Muito obrigado, prefeito Elson, da cidade de Camboriú. Prefeito Elson, trazendo as informações lá do município, respondendo as indagações da nossa comunidade. Bom dia para o senhor. Um bom dia, um bom dia a todos. Que Deus nos continue mantendo esse tempo mais equilibrado. Camboriú passa por uma dificuldade muito grande com essas interferes da natureza, muito estrago, a lei do Tigrão, muito trabalho a ser realizado. Peço o apoio da população que ama a nossa cidade, que sempre vence esses obstáculos e estamos aí com mais essa dificuldade, mas vamos ultrapassar aqui um ótimo dia a todos.